Oi, meus amores, tudo bem? Ai, já tem um mosquitinho me picando aqui. Tudo bem? Vim aqui hoje, prometi que o próximo vídeo eu ia fazer bonitinho editado, mas a correria não deixa, tá? Me perdoe, eu prometo que eu vou continuar tentando. Qual que é o objetivo desse vídeo hoje? É trazer pra vocês, mostrar aqui ao vivo os lançamentos maravilhosos que chegaram, que estão disponíveis lá na McDequentes, tá? Eu tô aqui na minha casa, esses daqui são os meus. Vou começar aqui pelo Narciso. Gente, esse perfume é maravilhoso, maravilhoso, mil vezes maravilhoso. Acho que impossível alguém não gostar desse perfume, de verdade. É o Narciso por Musk. É um perfume chique, elegante, ele é marcante, mas sem ser invasivo, sabe? É aquele perfume que marca. É um perfume pra quem busca aquele perfume, meu cheirinho único, sabe? O perfume identidade. Gente, tem um mosquitinho aqui que tá me enchendo o saco, ó. Esse daqui, tá? Esse daqui, ele se encaixa perfeitamente. Se eu tivesse hoje buscando um perfume com... pra ter aquele cheirinho da Sabrina, eu acho que eu... É que eu adoro provar, gosto de ter um monte de coisa. Eu nunca mostrei pra vocês, né? Até porque eu fiz uma reforma aqui, ó. Qualquer dia eu mostro com mais detalhes, mas aqui tá meu cantinho, ó. A bagunça que tá aqui, ó. Bagunça, bagunça. Deixa eu até... Ah, deixa eu aproveitar esse vídeo aqui. Deixa eu virar. Ó, tá vendo isso daqui? Ah, gente, deixa eu aproveitar e mostrar aqui pra vocês. Os adesivos delineadores. A gente já tem disponível lá no site. Ó, e até usei ele, olha aqui, ó. Não reparem na maquiagem, porque de maquiagem eu sou péssima, tá? Tô até pra fazer um curso aí pra ver se eu melhoro um pouquinho. É... mas usei ele aqui, ó. Usei o gatinho. Gente, muito fácil de colocar, simples. Ele tem um brilho, ó. Mas não é aquela coisa chamativa que só dá pra usar à noite, em festa. Adorei. Ele vem numa cartelinha, assim, com seis pares. Dá pra reaproveitar se você tirar com cuidado. Gente, não me venha falar. Ah, Sabrina, mas o Augustinho Fernandes, você não sabe o que ele tá fazendo? Não sei, não me importa, tá? É... não vinculo, não misturo negócio com política, com religião, enfim. Tá? Então, nem venha comentar, porque aqui é o produto. Se fosse esse produto com o nome de outra pessoa, estaria aqui também. Porque o que me chamou a atenção foi o adesivo, tá? Eu vou até falar pra vocês, ó. Comprei esse gloss dele aqui também, ó. Que é dessa marca pra testar. Porque ele chama, acho que ouro, alguma coisa. E pelo que mostrava lá no site deles, eu achei que eu ia gostar e não curti muito. Tá? Então, não é a questão, ah, tá vendendo porque é dele. Não. E não me interessa, não precisa nem comentar, tá? De verdade. É o produto que a gente tá comercializando. Mas, enfim, deixa eu... Já vou voltar ali pros lançamentos, que tem mais três pra mostrar pra vocês. Mas eu quero falar de outra coisa. As minhas minis, ó. Depois eu mostro com mais detalhes pra vocês, que eu tô voltando a colecionar miniatura. É... Você tá vendo esses daqui, ó? Kit de miniatura do Jador, com quatro unidades. Olha esse lavique maravilhoso. É uma edição limitada, ó. Frasco lindo. Miniatura do Mijor. E olha pra esse kit aqui, que maravilhoso. Esses quatro itens aqui, eu vou explicar pra vocês. Gente, olha a bagunça que tá ali. Vocês não reparem, não reparem. Hoje a noite eu vou tentar organizar tudo isso daqui. O que que seria esses quatro prêmios? A gente fez... Fez, não. Já tinha um grupo. E aí, é... A gente mudou ele pra... Sortudos do Face. Então, lá a gente vai realizar... A gente, não. Sabrina vai realizar. Não tem nada vinculado com a McDequentes. No entanto, esses quatro prêmios aqui, que é da Rifa, já tá aqui em casa, tá? Então, é uma coisa minha, não tem nada a ver com a McDequentes. É um grupo de Rifa. O pessoal já tinha me pedido há um tempo, mas na correria eu fui deixando pra depois. Enfim, agora tá pronto o grupo. Vou postar logo mais as regrinhas pra vocês e já postar esses prêmios aqui. Com sorte a gente vai pensar numa logística bem legal e vai postar pra vocês, tá? Mas a princípio já tem esses quatro aqui, que já vai tudo de uma vez em quatro sorteios. Vamos voltar aqui pro que interessa, que é o objetivo desse vídeo. Olhem esse daqui. Gente, esse frasco é maravilhoso. Olha que lindo. Pra quem não conhece, o anterior é esse que lançou há muito pouco tempo, é esse daqui, ó. O The Only Tradicional. The Only On. E o 2, que é esse frasco vermelho maravilhoso. Eu não vou falar mais sobre o perfume, porque eu fiquei testando esse daqui, que eu me apaixonei também. Mas esse daqui eu gostei, mas não vou saber falar pra vocês. De nota, vocês já sabem que eu não sei falar mesmo, né? Mas eu não vou falar pra vocês do que que ele parece, se tem cheiro disso, cheiro daquilo. Quem identifica a nota, isso daí eu não sei, vocês sabem disso. Outro lançamento. Esse dali aqui, esse frasco branco maravilhoso. Não sei a pronúncia do nome, não vou me arriscar, vou colocar aqui pra vocês a caixinha. Tá? Maravilhoso também. Já tá disponível lá no site da MAC The Kents, em The Kents, lacrado, decantão, The Kents e no frasco. Girl for No Forever, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Tá? Gostei bastante, vou testar ele mais. Também já tá disponível no site. Tem de 50ml e de 90ml. Gente, deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês. Vocês conhecem esse perfume? Hiper Bowl, hiperbole. Esse daqui, ó. Eu senti ele, achei maravilhoso, comprei pra mim. Quem conhecer, dá opinião aqui embaixo pra saber o que vocês acham, que não é um perfume muito conhecido. Eu vou até disponibilizar ele lá no site pra vocês verem. Esse daqui é meu, mas aí eu já vou trazer mais unidades pra venda de lacrado e de The Kents. Gente, a princípio é isso. Era mais pra poder mostrar esse lançamento pra vocês, tá? Corre lá pro site da MAC The Kents, tem isso. Ah, e tem outra coisa também, já aproveitando, que chegou no site, produtos pra cabelo da ProHall. Tá? Eu comecei já a usar, peguei um de cada pra mim pra ir testando, comecei já a usar uma máscara. Gostei. É que meu cabelo aqui, ele tá meio sujinho, ó. E esses dias que tava bem calor, eu sempre deixo ele preso, sabe? Tipo cabelo de faxineira, que o pessoal fala, com coquinho assim, que eu adoro, fica super fresco. E... E aí eu só fiz, dei um tapa aqui pra poder fazer o vídeo, pra não ficar com o cabelo todo preso. Mas, então ele tá meio sujo. Mas eu testei já, gostei bastante, deixo o cabelo leve, o cabelo macio, dá um brilho. E o legal dessa marca é a progressiva sem formol. Tá? Mas pra não estender mais o vídeo, vai lá, depois eu vou mostrar com mais detalhes. Mas vai lá no nosso site, que já tá disponível. Tá bom? Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus, tá? E eu espero vocês lá no site, lá no grupo, tá bom? Um beijo. Tchau. Obrigado.